Vamos girar? Tem muito mais noticiário. Hoje a Jaque tá linda ali, toda de mamãe e Noel, né? Tô gostando, hein, Jaque? Eu vou colocar esse corrinho no Papai Noel daqui a pouquinho. Toda a nossa equipe hoje trabalhando, maior alegria, boa carinha do mundo, gente. Que bom, que bom. É excelente ter um time desse, um time animado e querido, como é o time do Balanço Geraldo. Bom, mas eu quero saber. Chegou aquela hora de falar da ceia de Natal, do almoço de Natal. Muita gente fez aquela festa farta. Hum, delícia. Ah, para, né? Não é de nada, Leandro. Isso é brincadeira comigo. Mas e aí hoje, por exemplo? Sobrou muita comida, né? Como é que a gente pode reaproveitar? Fazer aquele soborô gostoso. José Ricardo, acalma aqui meu apetite. Conta pra gente, minha amiga, vai. Pensou em ceia de fim de ano? Logo vem à cabeça aquele banquete bem farto, né? As carnes típicas servidas no Natal e no Réveillon tomam conta do cardápio. Mas e quando toda essa comida sobra? Nós viemos em um restaurante aqui em Brasília e fomos recebidos por um chefe de cozinha, ele que vai explicar pra gente e dar algumas dicas sobre como aproveitar melhor esses alimentos. O que a gente pode pensar em relação a isso? Como aproveitar o que sobra da ceia de Natal, de Ano Novo, por exemplo? Exatamente. A gente chegou num momento bastante importante, na data bacana e final de ano. E o Natal, ele sempre é revestido, assim, juntar a família, reunião com os familiares, com as pessoas que a gente gosta. E, claro, com certeza, vir trazer uma boa comida. E pra gente poder fazer um melhor aproveitamento, o principal também é pensar em como a gente vai armazenar isso primeiro, depois da ceia. Então, o fundamental é já imediato, terminou a ceia, armazenar isso na refrigeração, porque aí a gente consegue manter os alimentos em melhores condições pra gente poder aproveitar e até criar algumas receitas no outro dia. E o que é que você preparou pra gente hoje? O que é que tem aí de ingrediente? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como aproveitar aquele bacalhau, aquela bacalholada que a gente faz, um bacalhau alagareiro. E, às vezes, sobrou alguma coisa de ceia e não vamos desperdiçar nada. Vamos aproveitar no outro dia e vou ensinar aqui pra vocês uma receita super bacana, que é um escondidinho de bacalhau. Pra iniciar, temos aqui um purê de batata, nosso bacalhau, um azeite português, brócolis, ervas finas, azeitonas, tomate cereja, tem uma cebolete, uma cebola roxa, alho, muito importante, tem um alho no bacalhau, e salsa. Eu monto uma base de purê de batata, depois venho com essa mistura dos ingredientes com o bacalhau, forro esse purê de batata, em seguida eu faço mais uma camada e levo pro forno pra gratinar. Agora, se sobrou outro tipo de carne na sua casa, você também pode reaproveitar. Além do bacalhau, e é um carro-chefe importante que tem, acredito que o chester, o peru, então são pratos aí que dá pra aproveitar também, e, inclusive, dá pra até usar essa mesma base. Só que aí, em vez de você usar o bacalhau, você acaba usando o chester, o peru, o tender, o pernil, o pernil fica maravilhoso também. A receita do escondidinho de bacalhau do chefe demorou 15 minutos pra ficar pronta. E, claro, fomos servidos. O que eu notei é que não parece que esse prato foi feito com o bacalhau que sobrou. Qual o segredo de deixar esse prato suculento como se tivesse feito do bacalhau novinho? É uma dica importante, é quando você preparar isso, servir sempre o prato quente. Então você traz aquela sensação de um prato realmente frio, que foi feito ali na hora. Então mantém ele sempre bem aquecido, que vai dar esse resultado aí garantido. E isso serve pra qualquer carne natalina, como aquelas que a gente citou. Exatamente. É que fica a apresentação fantástica, sabor maravilhoso. E é isso aí. Ô, protesto. Protesto, ô, seu bebê. Agora, 12 horas e 24 minutos, Josiane Ricardo vem mostrando essas delícias aqui do Pó e Ceia. Você aí almoçando. Né? Pode mandar. Quer mandar fora do seu almoço de Natal? 996018888. Pode mandar. Eu deixo. Tá liberado, viu? Eu deixo. Eu deixo.